Oi gente, a gente está aqui com o Profescoob hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o processo de criação da coreografia Ecos do Tempo. Como foi esse processo de criar a coreografia Ecos do Tempo? Oi gente, tudo bem? Primeiramente, toda coreografia começa com a ideia principal. Então, o Ecos, na verdade, veio através da música. Eu vou escutando as músicas, eu gosto muito de escutar diversos artistas que eu tenho uma preferência. Eu escuto muito no meu carro, quando eu estou indo embora, quando eu estou vindo para o estúdio. Eu vou escutando e aí eu vou vendo as músicas que me inspiram, sabe? E a música do Ecos, a primeira coisa que me inspirou foi a música. E a música tem essa coisa oriental, que leva para o lado do tempo. E aí eu pesquisando sobre, eu vi que o álbum desse artista que eu escolhi, ele fala sobre os tempos mesmo. E aí a gente trouxe essa questão dos Ecos. Eu quis trazer essa questão dos Ecos, que são os sons que a gente escuta quando a gente entra em algum tempo. Hoje em dia, a gente entra em uma igreja, a gente é diferente o ambiente. A gente entra num centro de budista, num centro de meditação, tem uma ligação com esse lado espiritual. E o Ecos, em si, eu quis trazer, fazendo ligação com o nosso espetáculo, no final de ano. Como eu estava na direção artística do espetáculo, eu já quis pensar em algo que eu pudesse encaixar no espetáculo. E aí eu trouxe esse lado dos espíritos e espíritos obsessores que fossem vozes ruins na vida da Violeta. Então, o Ecos, ele vem dessa inspiração. Ah, não foi uma... Ah, peguei, montei uma sequência, imaginei tudo. Partiu da música e da música veio surgindo a luz, veio surgindo a movimentação. Movimentação, ela é o que eu estou a partir de tudo isso. É, e o Ecos, o legal do Ecos, ele tem uma vibe jazz dance, mas tem uma pesquisa contemporânea. Então, a movimentação do Ecos, ela é contemporânea, ela traz muito das mãos, essas mãos que significam... É como se eles estivessem segurando algo, sabe? Então, tu pode imaginar o que tu quiser, tu pode imaginar ele segurando... Teve gente que brincou, ah, estou segurando uma bola de cristal. Tem gente que brincou, estou segurando uma cabeça, sabe? Então, assim, é como são os espíritos obsessores e ruins. É interessante até pensar nisso. Então, traz muito dessa mão diferente, sabe? Traz essa questão. E aí, eu digo, quando eu fiz a primeira sequência, eu coloquei todo mundo a aprender a sequência de frente, para o lado direito, todo mundo igual. E aí, eu falei para eles, gente, aprendam os dois lados, direita e esquerda, porque a gente vai brincar com isso, né? Os dois lados. E aí, quando eu fiz a primeira movimentação, que é quando começa ali a coreografia, de fato, após a introdução, da entrada deles, eu quis brincar com essa mão. Né? Dessa coisa de ser diferente, de eles terem algo na mão. Então, eles têm vários momentos que têm uma contração segurando essa coisa imaginária, né? Que vai da cabeça de cada um, de quem está assistindo também. Isso. E aí, os dedos também, sabe? Porque tem vários momentos, assim, na música, que são flautas. E aí, é o... 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 o brilhinho, né? Que a gente chama. Sim. Os brilhinhos da música. E aí, eu quis trazer essa questão de trazer o uso da mão também, que a gente vai aprendendo na questão da composição coreográfica, de não deixar a mão ali morta, né? De deixar o braço, mas a gente pesquisar também outras movimentações, né? Porque a gente vai muito para o tradicional, a gente mexe perna e braço, mas a gente esquece de mão, a gente esquece de cabeça, a gente esquece de tudo, de tudo. O corpo, ele é... Coreografa uma parte e o público, a gente esquece a outra, no caso, no lugar de aluno, por exemplo, o professor Scooby, coreografou a mão, mas aí a minha cabeça já está assim, a pessoa coreografou a mão, e aí a gente esquece que é o corpo e tudo em cena, né? Porque esse é um trabalho, é bem complicado, e é bem diferente de ver de dentro, assim, o início, isso que o Scooby está falando, de tu estar lá e fazer essa parte da mão que gira, tu entende muito mais depois quando tu vai assistir. Então foi... é absurdo, é muito isso que tu fala, de tu estar ali, ah, mas isso aqui não sei se vai ficar legal, não sei se... porque a gente não tem essa visão que tu já teve com toda a construção, a gente está com um pedacinho, tu já tem um quebra-cabeça, é bem... Exatamente, é, e tanto que eu passei a primeira sequência e eu senti isso dos alunos, né? Eu senti deles, assim, que era tipo, tá, mas o que que é isso? É, exato. Tá, mas o que que é isso? E aí eu fiz só pra um lado, então assim, ninguém estava entendendo, eu só montei a primeira sequência e fiz repetir, 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 todo mundo aprendeu essa primeira sequência, depois eu separei o elenco, né, que ia dançar, e aí eu fiz eles fazerem a primeira sequência. Quando eu juntei o elenco no primeiro ensaio, que a gente chama de primeiro ensaio geral, de coreografia, né, quando a gente junta o elenco que vai dançar, e aí eu coloquei eles numa formação de pirâmide, né, pra trazer esse lado ocidental, né, então ele começa numa pirâmide, e aí cada linha faz pra um lado diferente, então a primeira linha vai fazer pra direita, a segunda pra esquerda. Então ali a gente já teve aquele choque, meu Deus, né, meu Deus, e agora eu só pra esquerda, eu só pra direita, e eu treino em direita, mas ao mesmo tempo a gente treinava direita e esquerda, sem colocar informação, depois que eu coloquei informação, e aí foi quando eu comecei a enxergar aquilo que eu tinha pensado. Então assim, eu montei a sequência, e até então, tá, eu não tinha enxergado ainda, eu imaginava que eu queria, mas eu só pude enxergar porque eu juntei todos eles, coloquei na formação que eu queria, e aí eu comecei a entender, e aí dali a gente foi desenvolvendo a reação da biografia. Uma pergunta que não quer calar, todo mundo tá me perguntando. Deu certo de primeira, tudo que tu imaginou, tu botou na primeira, deu certo de primeira, teve que fazer algumas adaptações. Então, eu vou te dizer assim, ó, de primeira, eu vou dizer que ele fluiu, ele fluiu, né, teve várias coisas que a gente vai reorganizando, óbvio, né, que tu pensa assim, meu Deus, eu quero conhecer, e aí não acontece. Mas eu vou te dizer que a galera tava tão afim que a biografia, ela foi fluindo, então ela veio dentro de experimentações, né, ela teve muito disso, ó, gente, vamos experimentar isso, e aí agora vamos fazer isso, e aí esquece, esquece tudo, vamos tudo de novo, não, peraí que não deu certo, eu imaginei isso, mas não aconteceu. Mas ela foi uma coreografia que fluiu, assim, ela não teve tanta dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade mesmo foi esse, a movimentação nova, né, que daqui a pouco eles não estão acostumados, mas ele, a... Mas o Ecos, ele vem, ele traz uma linha do jazz dance também, né, então que a galera, assim, os mais novos, né, que é esse grupo que eu montei, que é o Juvenil, eles gostam muito, né, do jazz mais dance, assim, que tem uma pegada, e assim, como teve gente que disse, ai, eu dei as gretandas a uma coreografia, assim, jazz dance, que chama a pedra, e sauda do nada, e sauda pro outro. Então, eu acredito que fluiu, né, mas eu acho que esse processo de ir e voltar, de deu certo, não deu certo, eu acho que acontece com toda a coreografia. Fala, não é um, não deu algo muito, mas é normal, cara. É, assim, sim. O pior é quando tu monta a coreografia e aí tu diz, ai, não deu certo, acho que não deu certo, isso aconteceu com os solos, por exemplo. E aí tu troca toda a coreografia, e aí eu digo assim, não, troca tudo porque não vai rolar. É, e aí a pessoa já, pariu, saiu do meu sol, não saiu do meu sol, não saiu do meu sol, não, 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 troquei. E eu sou assim, pior que eu sou assim, eu chego e digo, mas é que se a gente tem a oportunidade de trocar, por que não trocar, né? Vai esperar, vê que não tá legal, mas é diferente de, por exemplo, assim, ó, processo coreográfico. Tu monta, e pode ser que não esteja bom ainda, mas ensaiando, a pessoa pegando, vai melhorando. Só que tem coisas que a gente olha e diz, não é, não fechou. Porque às vezes a gente quer se desafiar, às vezes a gente quer desafiar o bailarino, e daí eu digo assim, não, esse ano eu vou montar algo completamente diferente pra ele. Então eu vou fazer isso, e aí vamos ver. Daí chega lá, não. Aí diz, não, eu não tiro no pé, então, melhor não. Vamos cortar pra outro bailarino, vai dizer que o outro corpo responda. Isso que tu falou de, ah, de repente essa movimentação não encaixa tão bem pra um bailarino, mas encaixa super bem pro outro. Acho que isso foi uma das coisas que deu pra perceber bastante no Ecos, de que era uma movimentação diferente, como tu falou. Não é uma movimentação diferente pro mundo da dança, mas pra aquele grupo, pelo trabalho que tu tava trazendo. Então foi uma coisa de desafiar os alunos e se desafiar também, porque não é uma fórmula, tipo assim, ah, essa turma sei que funciona isso. E tu trouxe uma coisa diferente, então, tu, como é que eu posso dizer, tu desafiou também, como coreógrafo, como professor, e a turma, e a turma pegou junto pra se desafiar também. Porque ao invés de ficar treinando, tipo, a gente tava no café aqui, o Escobar sentado aqui, chegava dez minutos antes, tomava uma água, e a galera já tava lá treinando, ensaiando. Então, isso foi uma coisa bem bacana. Não é porque a gente tá gravando que a gente tá falando isso, cara. É verdade, aconteceu muito. É verdade, umas duas vezes, mas aconteceu. Não, mas é verdade, é verdade. Mas eu vou te dizer que, assim, ó, essa coreografia, até a hora de estrear, eu tava morrendo de medo. Porque eu não sabia o resultado. Até porque eu inventei deles dançarem pra aquela toca, né? Sim. Teve a questão da toca. Por que o que acontece? É tão forte, né? Não, 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 não. Por ser, por eles serem espíritos, né? Por ser, é, não, não, eu não queria sexo, né? Eu não queria, ai, os meninos e as meninas. E a coreografia compõe meninos e meninas, né? Ela é composta de meninos e meninas. E aí, até quando eu montei o figurino que eu falei que seria um colô de manga longa e um capuz com o rosto fechado, ela teve essas dúvidas, né? Teve essas dúvidas e uma saia, né? Tá, mas e os meninos vão usar o quê? Eu falei a mesma coisa. Tá, mas e vai ser fechado o rosto? Será? Eu falei, sim, mas não pode ter rosto, entendeu? Tipo, não pode ter faces. Ou que as pessoas olham e dizem, ah, acabaria uma menina, acabaria um menino, ou acabaria fulana. Eu não queria que eles fossem identificados, né? Então, eu acho que esse foi um dos processos que eu só pude ver o resultado final, depois da estreia. Tipo, assim, com luz no palco. E eu lembro que essa coreografia foi uma das que a gente demorou pra terminar. Porque a gente, eu sempre falo, põe mais gente, né? Mas que eu demorei pra terminar. E ela terminou, sei lá, uma semana antes da estreia. Então, eu troquei o movimento final. Tipo, assim, eu falei, não gostei, vou mudar. E era uma semana antes da estreia, então eu já tava com medo de tudo, toda a conceição da coreografia. E aí, mudei o final na última semana, assim. Então, só que isso que tu falou antes era muito real, assim. A galera tava muito empenhada, então eu me ensaiava muito. E eu lembro que eu tava viajando, se eu não me engano. E eles vieram, né? Uma sexta-feira, e eles vieram e se reuniram e ensaiaram. Não, vamos ensaiar. E a galera tava muito afim. E aí, deu um super certo daqueles, né? Ah, sim. Depois toda troca aqui, muda ali, faz aquilo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Nossa, mas até a estreia, eu tava assim, ó, morrendo de medo. Morrendo de medo, mas eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Se as pessoas iam gostar, a gente não encontrou isso, né? Ah, sim. Será que vão gostar? Será que não vão gostar? E aí, no final, eu lembrei. Tinham duas alunas que estavam viajando, estavam fechadinhas. Ah, é verdade. E que também, quando eu mudei esse final, elas não estavam. Então, elas pegaram, assim, elas voltaram de viagem e pegaram. Isso aí. Mudou o final. Meu Deus, estreia amanhã. Foi de preço. Vai lá. Mas isso é bom, porque fica guardado na vida do baianino. Claro. Na memória, tem que ver. Eu tinha um professor que mudava quando ele filmava diariamente. É? Isso aí, isso é bom. Pra mim, isso... Se não, não tem graça. Então é isso, galera. Essa foi a nossa conversa com o professor Escobar Jr. Sobre a coreografia Ecos do Tempo. Não esqueça de deixar o like. Seguir nas redes sociais. E é tivo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Até a próxima. Beijo. Tchau.